Cheguei às três da manhã E no canto da sala, um bilhete dizendo tá dando valor na pessoa errada E só pra lembrar o aluguel atrasou e eu entreguei a casa Fica com seus amigos, mora de vez na balada Tô morando no carro, tô banhando no posto, virei um cachorro de rua E o pior de tudo é que eu sei a culpa não é sua Era roupa passada, comida quentinha, eu tinha um lar Cadê a balada dos amigos pra me ajudar? Tô morando no carro, tô banhando no posto, virei um cachorro de rua E o pior de tudo é que eu sei a culpa não é sua Era roupa passada, comida quentinha, eu tinha um lar Cadê a balada dos amigos pra me ajudar? Ai, 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 ai E no canto da sala, um bilhete dizendo tá dando valor na pessoa errada E só pra lembrar o aluguel atrasou e eu entreguei a casa Fica com seus amigos, mora de vez na balada Tô morando no carro, tô banhando no posto, virei um cachorro de rua E o pior de tudo é que eu sei a culpa não é sua Era roupa passada, comida quentinha, eu tinha um lar Cadê a balada dos amigos pra me ajudar? Tô morando no carro, tô banhando no posto, virei um cachorro de rua E o pior de tudo é que eu sei a culpa não é sua Era roupa passada, comida quentinha, eu tinha um lar Cadê a balada dos amigos pra me ajudar? Ai, 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 ai Ai, 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 ai